Muita festa, rock e cinema para o seu fim de semana, agora na Agenda Cultural. Estreia nos cinemas da cidade a animação Emoji, o filme. Testópolis é a cidade onde os emojis favoritos dos usuários de smartphones vivem e trabalham. Lá, todos eles vivem em função de um sonho, serem usados nos textos dos humanos. Outra estreia é o filme Atômica. Após a queda do Muro de Berlim, a assassina mais brutal do MI6 é enviada para a cidade para recuperar um dossiê de valor inestimável. Ela se une ao chefe da estação local, David Percival, e se envolve em um jogo letal de espiões. A sexta insana do Cidade Velha Pub vai trazer as vibes do rap e do reggae nacional. O especial Um Rapa e Night Roots acontece nesta sexta-feira, a partir das nove da noite, no Cidade Velha Pub, na Praia Grande. São Luís vai receber a amostra de finalistas da 16ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2017. A partir desta sexta-feira, sessões gratuitas no Cine Teatro da Cidade, na Rua do Egito. Grandes bandas do metal nacional vão agitar a ilha. Neste sábado, as bandas Hateful Murder, Ragnoning Hour, War Cursed e Torture Squad, que arrebenta desde os anos 90, vão quebrar tudo. A partir das oito da noite, neste sábado, no fanzine Rock Bar, no centro. E também tem Rock Brazuca, para agitar o seu fim de semana. Músicos das bandas que marcaram gerações. Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí e da do Vila Lobos, da Legião Urbana, vão fazer um show neste sábado, no Yacht Club, na Ponta da Areia. O projeto Mara Reg vai encher sua tarde de domingo de boas vibrações. Os DJs Spider e Mad Marley vão botar as melhores pedras no Quitaro Lagoa, no domingo, a partir das quatro da tarde. Essas são as nossas dicas para o seu fim de semana. Não deixe de aproveitar e até a próxima sexta! Tchau, 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 tchau!